Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do Clicker Simulator E se você ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo, ativando o sininho Já vai deixando o seu like também, que é muito, muito importante E se liga galera, acabou de atualizar o jogo aqui, né? E teve o log de update aqui, né? Apareceu, mas eu fechei sem querer, então não vai dar pra ver Com vocês o log de update Mas vamos lá, vamos ver tudo o que veio hoje, né? Primeiro, na loja aqui, veio novos pets Olha só que da hora galera, ó Veio aqui um... o que é isso aqui? Um mergulhador E um tubarãozão, galera, olha esse tubarãozão aqui, ó Esse daqui é épico, esse daqui é lendário Mas esse pet veio bem da hora, ó 5SX de força, um tubarãozão E eu vou tá comprando ele lá no servidor de teste, né? Pra nós tá vendo como ele é Mas vamos embora galera, vamos já pra esse novo mundo Que eu quero ver como é que ele é, né? Na verdade eu já desbloqueei ele Aqui ó, pronto, beleza, ó Eu já tinha desbloqueado ele, que eu comecei a gravar aqui Mas teve um erro, né? Mas beleza, vamos começar tudo de novo, ó Tamo aqui, e esse daqui é o novo mundo, galera Ó, vamos lá aqui, ó Novo mundo do mar profundo Vamos simbora, ó Tem um eggzão aqui cheio de espinho Ó que egg, nossa, muito top, muito top Vamos lá aqui, também tem esse mapa, ó Que é bem daorinha, gostei, ó Vamos lá galera, vamos lá, vamos continuando, ó Veio dois novos pets de craft, né? Como sempre Ó, veio esse pet aqui Que eu ainda não sei como é o pet E ele tem uma evolução aqui muito da hora, ó Só que ele parece que fica menor Vamos ver aí, só na hora que nós evoluir mesmo Nós vamos saber como é que ele vai ficar E também temos aqui o outro pet, ó Que parece ser aqui algum monstro marinho, né? Que vai ter uma evolução aqui, ó Não vai ser uma evolução tão, é... Dramástica que muda muito, né? Mas mesmo assim vai ter uma evoluçãozinha, ó Parece que cria uns chifres ou algo do tipo Vai ser bem daora Vamos simbora aqui Deixa eu ver aqui também O novo pet aqui da loja, ó Seguinte galera Já fiz as melhorias aqui de gemas, ó Já fiz todas essas melhorias aqui Que tem que fazer toda vez que o jogo atualiza Eu faço essas melhorias Porque elas só valem pra esse mapa, né? No caso aqui E beleza galera, vamos lá aqui, ó O novo pet que veio foi esse daqui aqui na loja, ó Uma piranha, galera Olha pra isso Uma piranha monstro, ó Vou comprar aqui Já tinha comprado um Vou comprar dois Comprei o outro Agora vamos ver aqui no meu inventário Que eu não olhei ainda o pet, né? Só tinha comprado Mas beleza, ó Piranha, né? Vamos colocar aqui, ó Aqui, ó Piranha, tá vendo? Vamos lá Vamos equipar esses pets Que eu quero ver como é que é, galera Como é que esses pets estão Nossa, deve ser muito daora, hein? Vamos equipar os dois, né? Pra ficar bem daora mesmo Beleza, já equipei aqui E galera, olha pra essa piranha, cara Muito top Ó, pra isso aqui Você tá doido, galera Muito top, né? Nossa, um pet bem, bem, bem daora Gostei, galera, ó Ó, você tá doido Que pet é esse, galera? O pet de gemas, né? Mas vamos lá Deixa eu ver já aqui o novo egg Aqui também de Robux Que veio Ó, vem um petzinho aqui Bem daora, galera, ó 10% de chance pra pegar isso aqui Então vai dar trabalho E temos outro pet aqui também Bem daora, né? Parece ser daora Não sei como é Vamos ter que pegar, né? Pra saber como é que eles são Mas vamos embora aqui, ó Ó, beleza É... Esse daqui é o de craft Se eu não me engano E esse daqui também, ó Ou seja, esse aqui não é de craft E o secreto aqui Parece ser bem, bem daora, hein? Vamos ter que pegar esse pet também, cara Não tem jeito Vamos lá Deixa eu ativar meus autoclick aqui, né? Que eu só gosto de... Tudo que eu tenho que fazer Tem que estar com isso aqui ativo Já acostumei Beleza Vamos colocar aqui para apagar todos esses pets Esse daqui parece ser bem daora Então vou deixar pegando esse legendário Só pra nós ver mesmo como é que ele é E vou vir aqui também na loja E vou comprar um boostzinho aqui, ó Impulsos Duas vezes de sorte Vou comprar um boost aqui rapidão Beleza Já comprei E agora vamos tentar pegar alguma coisa, ó Tá tendo um evento aqui de duas vezes de look Duas vezes de click Então tá GG Tá muito bom Vamos lá aqui, ó Vamos começar a farmar aqui Que eu quero ver como é que são esses novos pets, né? Nossa, galera Já peguei aqui, ó Já peguei um pet de craft Opa, já peguei Oxe, já peguei um bocado desse aqui, ó Acho que já dá pra fazer Deixa eu pegar mais uns dois Já dá pra fazer um craft Ó, esse daqui é bem bonito, hein? Já já vou equipar esse pet Pra nós tá vendo como ele é Deixa eu vir aqui nas configurações Que eu quero ver se não tá aqui, ó Pra ele evoluir, né? Que se tivesse evoluindo Teria que pegar vários pets desses Pra fazer um craft Vamos lá Vamos pegar mais alguns Que eu quero fazer um craftzinho, né? Nossa, galera Olha os pets que veio agora Bem da hora, né? Ó O que é isso aqui? Nossa, galera Olha os petszinhos aqui, ó Que pets da hora, ó Nossa, tem uma piranha ali Tá, beleza Uma raia, né? Essa raia aí Azul clara É muito linda Olha pra isso Meu Deus Beleza, beleza Também tem aqui O que é isso aqui? Ah, beleza Peguei, peguei Já peguei aqui vários pets desse Eu acho que já dá pra fazer um craft, né? Deixa eu ver aqui quantas que eu peguei dele, né? Onde é que ele vai tá aqui na minha mochila? Peguei um golden, ó Já peguei um golden Muito bom É, o nome dele é Sulfur Sulfur Uhale, né? Vamos ver aqui, ó Deixa eu colocar aqui Uhale Beleza, aqui, ó Ah, galera Falta um, ó Tem que pegar mais um dele Pra poder fazer um craft, né? Então, beleza Vamos pegar mais um dele rapidão Aí nós já faz um craft desse E depois vamos fazer o craft desse também, né? Então vamos embora aqui Vai ser coisa rápida Coisa rápida E já peguei, né, galera? Nossa, foi muito rápido Vamos lá Antes de eu tá fazendo esse craft Eu vou equipar o pet, né? Pra estar vendo como é que ele é, né? Então vamos vir aqui na mochila Vamos desequipar Ah, peraí, peraí Deixa eu equipar ele Beleza Aí já dá pra ver como é Não precisa nem equipar os outros Qualquer coisa, ó Deixa eu vir aqui Nossa, galera Peraí Ah, não dá pra ver direito, não Não dá pra ver direito, não Vamos desequipar todos E equipar ele aqui Beleza Olha esse pet, galera Que pet da hora Meu Deus Eu tenho que equipar ele normal Pra ver direito Não é porque ele normal Ele gold assim Fica muito diferente Então vamos pegar e equipar o normal, ó Beleza E equipei aqui o normalzinho Ó, ó, ó O normal, galera Galera O normalzinho fica muito, muito bonito Nossa, que isso, cara Que pet lindo, ó Muito top, né? Agora vamos fazer esse craft Já que eu já quero ver Como é que ele vai ficar craftado Então vamos vir aqui Beleza Aqui, ó Deixa eu ver como é que esse pet Vai ficar craftado, né? Qual vai ser a evolução dele Deve ser uma evolução Bem, bem da hora Vamos ver isso aqui Beleza Nossa Meu Deus Ficou muito top Nossa, a diferença Muita diferença Muita, muita mesmo Ahn O nome deve ser o mesmo Então é só fazer isso aqui, ó Pronto, ó Eu vou desequipar esse Beleza Aí vou pesquisar de novo, né? Vou pegar aqui Nossa, galera Que pet da hora, hein? Ó, muita gente já craftou Já existiu 1500 pets praticamente Nossa, que pet lindo Cara Ó essa caldona aqui, ó Ó essa caldona Duas caldas Ele fica, ó Ficou muito, muito Insano Meu Deus do céu E galera Seguinte, né? Pra não tá enrolando muito aqui E abrindo os eggs O que é que eu vou fazer? Basicamente eu vou pegar Vou até parar de pegar ele aqui Que eu não Não tem necessidade De eu tá pegando ele Sabe? Porque Pra mim não compensaria Mas eu vou deixar pegando esses E aí Eu vou fazer um craft desse E também tem que pegar esse aqui Pra nós tá vendo E o secreto Então vamos deixar farmando aqui um pouco A fecar E aí Quando eu tiver pegado aí Todos os pets que eu preciso Eu volto aqui Pra nós tá vendo esses novos pets, né? Então Já já eu tô aí de volta E Galera Nossa, faltou essa raia aqui Azuzona Ó essa aqui, ó Tá vendo que eu não é Não equipei ela ainda Vamos equipar ela E já vamos depois fazer aí Esse processo aí Pra ver esses pets, né? Vamos lá Deixa eu ver aqui É Pior que eu não sei o nome dela É só colocar raia Eu acho, né? Ahn Beleza Assim, será? É, beleza Aqui, ó É Royal High Nossa, que nome interessante Vamos achar equipar ela aqui, ó Nossa, parece ser bem, bem bonita Cê tá doido Ó, galera Bem bonitinha mesmo, ó O mais da hora é essa cauda dela, ó Que é bem, bem comprida Cê tá doido Que da hora Que petzinho lindo, né? E é só um petzinho legendário, galera Ó, um petzinho lendário Mas parece um pet ser tipo deus Que é bem da hora, ó Nossa Mas é isso Vamos embora E galera Já voltamos aqui Só que agora estamos num serve de teste, né? Já que eu pensei aqui E eu tenho que pegar todos esses pets, né? Tenho que pegar e comprar todos esses pets Então Eu já dei uma farmada aqui E vamos ver aí Quais vai ser esses novos pets aí, né? Desse egg aqui, ó Que eu já peguei E consegui pegar até o divino aqui Vamos fazer esse craft desse pet aqui também E vamos ver como é que vai ficar Vai ficar muito insano Mas primeiro Vamos tá pegando aqui Esses novos pets de Robux, né? Vamos embora aqui, ó Vambora, bora, bora E beleza aqui, ó C.A. Best Beleza Um monstrão aqui Muito insano E vamos tentar pegar o de 10% também, ó É, deu um... Tá dando um delayzinho aqui Mas beleza Vamos embora Bora, 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 bora Sem muita enrolação Sem muita enrolação Quero pegar já esse pet Pra ver como é que ele é aqui, ó Parece ser bem, bem legal, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos abrindo aqui, ó Já abri 4 eggs Ó, peguei um golden E eu não tô usando poção nenhuma Que sorte, né, galera? Vamos lá Beleza, peguei aqui, ó Frozen Fish Nossa, um Frozen Fish Eu tenho que lembrar o nome Que eu vou ter que pesquisar aqui, ó Frozen... Aqui, ó Frozen Fish Vamos pegar Vamos equipar ele bem fortinho Aliás, 2.83 OC E também peguei o C.A. Best, né? Que tá golden aqui Mas eu quero equipar o normal Já que esse normal aqui É... Deve ser bem mais da hora Nossa, esses pets, galera Pet fantasma, né? Aqui, ó Nossa, que da hora, ó Um petzinho fantasma, ó Ó, ó, ó Que pet da hora, cara Que é isso? Tem um tubarão ali dentro, né? Tem um tubarãozinho aqui dentro, cara Que legal, ó Top, top, top Vamos lá Agora o que é que eu vou tá fazendo, ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer já esse craft aqui Daquele petzinho aqui, ó Desse petzinho aqui, ó Ó, nossa Vai ser bem legal, galera, ó Vamos embora, ó Vamos fazer só 3 crafts Que eu não vi esse pet ainda E eu quero ver ele normal também, né? Então vamos fazer só 3 crafts E vamos embora, cara Vai ficar bem louco aqui Essa transformação Beleza Ó, galera O pet aqui, ó Nossa, mudou muito É por isso que não ia mudar tanto, ó Mas muda um pouquinho, né? O visual, tudo mais Os efeitos Beleza Deixa eu vir aqui Diz aqui pra todos Cadê aqui os novos pets Que eu craftei? Ah, aqui, ó Esse aqui é o divino, ó Cristalic Rally Aqui, ó Deixa eu equipar Esse pet aqui, galera Pra quem não sabe É esse pet daqui, ó Cadê, cadê? Vamos vir aqui no egg rapidão, ó É esse pet daqui, ó Tá vendo? Esse divino Olha só que pet louco, ó Ó, que é isso aqui? É um super monstro, cara Na verdade, ó Cristalic, né? Nossa, que é isso, ó É um monstro de cristal aí, ó Que top, cara Muito bom Mas beleza Vamos equipar aí já o novo craft Que eu quero ver como é que ele ficou, né? Deixa eu descer aqui pra baixo Onde é que tá esse craft? Aqui, ó Deixa eu equipar ele Beleza E também quero equipar o normal Deixa eu ver se eu acho o normal aqui Beleza, pronto Olha só a diferença, galera, ó Do normal, ó Do normal Esse aqui é o normal E o craft aqui atrás, ó Nossa, olha esse chifre, cara Olha esses efeitos novos Muito legal E ele criou tipo uma coroa aqui, ó Olha que da hora Nossa Top demais Ficou top, galera Ficou top E agora, né? Vamos comprar o pet aqui também da loja Será que eu consigo comprar com tokens? Ou é só com Robux? Vamos ver aqui na loja Deixa eu ver aqui, ó Ah, posso comprar com tokens Beleza Vou comprar esse aqui também, ó Pronto Comprei aqui Agora eu quero ver esse tubarãozão aí Como é que ele deve ser, né? Deixa eu ver aqui Cadê, cadê? Tubarão Tubarãozinho Ah, é só 5SX Então tá aqui pra baixo Na verdade Deve tá lá Lá embaixo, ó Cadê, cadê? Aqui, ó Esse daqui é o O Mergulhador, né? E o tubarão Aqui Nossa, era esse pet que eu queria ver, cara, ó É, eu pensei que ia ser mais Mais grande, né? O pet e tal Mas Bem da hora, ó Gostei Olha a cara do tubarão, cara Que isso Que da hora, hein? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo Ativando o sininho Ó, o mergulhador, cara Muito top É nóis, tamo junto Valeu e fui